Em Itapema, uma novidade está atraindo curiosos e ganhando elogios dos turistas. O Bosque da Esperança foi criado para incentivar frases e memórias positivas no momento que se enfrenta uma pandemia. Nossa equipe foi conhecer e te mostra agora na reportagem com a Juliana Sene. Deus te abençoe, tudo vai passar esperança, Deus é fiel e a cura vem. Essas frases não foram escritas por uma única pessoa, mas por centenas de homens, mulheres e crianças que passaram por aqui e fizeram questão de deixar uma mensagem positiva, como este casal de turistas do Paraná. A gente tem que ousar sonhar porque a gente nunca vai além do que aquilo que a gente sonha, do que a gente deseja. O Bosque da Esperança fica ao lado da Praça da Paz, bem no centro de Itapema. Foi criado neste mês e em poucos dias se tornou um dos cantinhos mais procurados da cidade. 120 guarda-chuvas coloridos e um total de mil bolinhas como esta com mensagens positivas. Inicialmente a ideia da prefeitura era fazer a árvore da esperança, mas depois percebendo que esse local grande estava esquecido, foi criado o Bosque. E não é que uma ideia tão simples deu tão certo. A gente teve o intuito de colorir a Praça da Paz e transformar no Bosque da Esperança. Para quê? Para dar mais paz, amor e principalmente esperança para o nosso povo por dias melhores. Tanto para o nosso povo, para o visitante da cidade de Itapema. Além das bolinhas penduradas nas árvores, artistas da cidade também coloriram o bosque, dando vida ao cinza dos bancos e transformando até a grama em um lugar para se inspirar e refletir. Tem quem só vê o colorido, ideal para registrar belas fotos. Achei muito legal, bonito e criativo. E agora ela está mais bonita que antes. Mas tem quem quer deixar uma mensagem de fé e amor, de que tudo logo vai passar. Todo sábado e domingo, das nove às onze e meia da manhã e da uma às seis da tarde, este funcionário da prefeitura vem para o bosque. A missão do Rudimar é simples, fornecer o material para multiplicar as mensagens que vão encher as árvores com mais bolinhas de esperança. Sempre estão escrevendo aqui, é buscar paz, buscar Deus, que nesse momento tão difícil, eu acho que a única proteção que a gente tem mesmo é Deus, né? Sejam jovens ou mais experientes na vida, o que todos esperam é a mesma coisa, dias melhores. Nesse momento a gente tem que se agarrar em Deus e crer que com Ele tudo é possível, né? É ter fé, ter fé que tudo vai melhorar.